Fala galera do canal Carros e Motos de Vitrine, tudo beleza? E estou de volta com mais uma novidade para vocês. E galera já vai deixando aí o like no vídeo e para quem não estiver inscrito no canal já aperta aí em se inscrever, ativa também o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu postar aqui para vocês e vamos lá. A Land Rover lança o novo Defender com motor V8 de 525 cavalos é o mais poderoso já fabricado pela marca. A nova motorização de 525 cavalos veio acompanhada de um pacote visual exclusivo e mudanças na transmissão e suspensão. Em tempos de popularização de motores híbridos e elétricos, mesmo em veículos utilitários, a Land Rover decidiu seguir o caminho inverso e lançar uma opção de motor V8 a gasolina para o novo Defender, que permite ao SUV acelerar de 0 a 100 em 5,2 segundos e atingir 240 km por hora de velocidade máxima. O motor escolhido para o novo Land Rover Defender é o conhecido 5.0 V8, já utilizados em outros modelos da marca, sobrealimentado com um compressor volumétrico, que desenvolve 525 cavalos e 63,7 kgfm de força, sendo combinado a um câmbio automático de 8 marchas e ao sistema de tração 4x4. Originalmente oferecido apenas com motores a diesel e a gasolina de 4 e 6 cilindros, além da variação plug-in híbrida. O uso do motor 1.8 exigiu da Land Rover, um desenvolvimento para o Defender de uma nova calibragem do câmbio e da suspensão, com a adoção de barras estabilizadoras de maior diâmetro, além da inclusão do acerto Dynamic para o Terrem Response, que permite explorar melhor os mais de 500 cavalos em pisos irregulares. O propulsor pode ser combinado a carroceria curta, que é o modelo 90 de duas portas, ou a longa, que é o modelo 110 de quatro portas. Identificar um Defender V8 externamente é possível por conta do pacote visual exclusivo, que além do logotipo V8, inclui escape com quatro saídas, rodas de 22 polegadas com acabamento em cinza fosco e pelos discos de freio de 20 polegadas, com pinça na cor azul. Os compradores podem escolher entre três opções de cores para carroceria, que são elas, Carpathian Gray, Yulong White e Santorini Black, sendo que as duas primeiras podem ser combinadas com o teto preto. Além do motor V8, outra novidade da linha é a oferta de um carregador de celular por indução, que é combinado a um amplificador para melhorar o sinal da rede de telefonia móvel. Este novo equipamento trabalha em conjunto com outra novidade, que é o sistema multimídia PIV Pro em sua variação mais recente, que pode contar com uma tela multimídia de 11,4 polegadas. A Land Rover aproveita também para lançar suas novas versões do SUV. A primeira é o Defender V8, Carpathian Edition, em que o novo propulsor de oito cilindros é combinado a um visual externo exclusivo, com carroceria envelopada em cinza fosco, um interior com forrações em suede e alcântara. Outra novidade da linha da Land Rover Defender é a configuração XS Edition, que substitui a First Edition, versão disponível nas variações 90 e 110. Este traz um visual mais urbano, com a porção inferior da carroceria pintada na mesma cor do restante do conjunto, e as rodas de liga leve com acabamento diamantado. Também podemos afirmar que a Land Rover está mirando a clientela do classe G da Mercedes. A nova versão V8 ainda deve demorar para chegar, provavelmente no final de 2021. O modelo também não será nada barato. Especula-se que fica acima das 100 mil libras. É mais que o dobro da versão de entrada lá na Inglaterra. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fortalece o canal aí deixando seu like e se inscrevendo no canal. Galera, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado pela atenção de todos. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!